Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Abrebia, uma iniciativa da Sampsis com o objetivo de resumirmos as principais ideias e insights no âmbito empresarial. O objetivo deste podcast é, em 30 minutos, conseguirmos entregar valor, entregar algo que realmente seja útil para todas as pessoas. Sabemos que o tempo é o bem mais precioso que nós temos e, por isso, queremos ser objetivos. Daí o nome Abrebia. E não podíamos ter melhor convidado para iniciar esta série de podcast como o convidado de hoje. Uma pessoa que tem como exemplo a superação. Nosso convidado de hoje, Paué Agard, que é campeão mundial de triátil e foi considerado o primeiro surfista biamputado do mundo. Paué, muito obrigado por estares aqui connosco hoje. Para o nosso público, já não és uma cara desconhecida, não é? Já estiveste no nosso evento DDC este ano e a tua palestra deixou as pessoas motivadas e inspiradas. Por isso, obrigado por estares aqui. Eu que agradeço, Rubem. É um prazer estar aqui com vocês. E o DDC Sances, com certeza, é muito marcante e traz um propósito para toda a comunidade aqui de Portugal. Foi um prazer enorme ter participado do evento. Muito obrigado. Paué, por que Paué? É uma alcunha bastante interessante. O teu nome é Paulo, não é? Para quem não conhece. Mas por que Paué? Foi algo que foste tu criar? Se foram os teus pais? É uma brevia do meu nome, do Paulo Eduardo. E foi feito na época que eu era pequeno ainda. Minha avó materna me apelidou, já que meu pai era Paulo Eduardo também. E tinha a alcunha, o apelido. A que a gente usou o apelido é o sobrenome de vocês nós. Então a alcunha do meu pai era Paulinho. Não dava para ser Paulinhozinho, virou Paué. Muito bem, muito bem. Olha, para quem ainda nos conhece e não esteve no DDC este ano, tu, no ano 2000, enfrentaste um desafio muito complicado. Queres falar um pouco desse desafio? O que é que aconteceu? Claro. O ano 2000 foi um ano atribulado, um ano que eu tinha 18 anos de idade. E no dia 8 de junho de 2000, especificamente, aconteceu um fatídico acidente na esquina de onde eu morava, numa linha férrea, uma locomotiva transitou apagado e ali eu tive a infelicidade de cruzar no exato momento e fui atropelado. Fui atropelado por uma locomotiva, uma velocidade alta, que freou. E eu tive, assim, um susto, tentei me proteger e foi, assim, tarde demais. Estava debaixo da locomotiva, arrastado, as rodas esmagaram as minhas pernas e, naquele momento, me restava ali a chance de tentar sobreviver. Tudo foi muito rápido. Acredito que, em questão de alguns minutos, eu já estava ali pronto socorrido e eu tive ali a grata esperança de poder ter um corpo médico que me ajudou, auxiliou naquele momento, além da minha família e outras pessoas que foram essenciais para essa retomada. Depois daquele momento de impacto, quais foram os teus primeiros sentimentos, as tuas primeiras emoções que sentiste? O que é que tu pensaste ou quando caíste em ti do que tinha acontecido? Medo, sensação de, muitas vezes, pânico, desespero. É uma sensação delicada quando a gente entra num momento de crise, num momento onde a gente não domina mais aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Naquele momento, com 18 anos de idade, eu tive que, com certeza, acelerar todo esse processo de amadurecimento. Digo isso em razão, assim, olhava para os meus colegas. Eu, de uma hora para outra, eu era um pauê menino, adolescente, 18 anos, e eu tive que retomar a minha vida, mas assim, com ímpeto, com vontade. E aquilo só me restava tentar criar uma prova de capacidade. E isso foi através do esporte, através de desafios, que foram surgindo ao longo dessa trajetória. Então, eu diria que foi muito gradativo, foi muito difícil, porém, eu fui muito objetivo, muito conciso para que isso acontecesse. O comprometimento, que é a palavra morte, né, do D.D. Santos esse ano, diz muito a respeito. É um valor que eu carrego comigo, que me ajuda até hoje, e que eu tento estender isso para todas as pessoas, o quanto é importante as pessoas terem comprometimento. Afinal, se você não quer muito algo, né, dificilmente você vai ter. A obstinação é você a realização. Isso mesmo. Então, consideras que o compromisso foi algo crucial para a tua superação desse desafio, desse grande obstáculo e infortuno que aconteceu no ano 2000. E como é que conseguiste, então, superar isso? Foi tudo sozinho? Partiu só de ti? O apoio da família foi importante? Queres esboçar um bocadinho mais sobre isso? Claro. Então, Rubem, eu não... Com certeza, tive a ajuda de muita gente. Eu costumo dizer que eu tive uma equipe a todo momento, e várias equipes em momentos diferentes. Desde o momento ali no hospital, corpo médico, auxiliares, pessoas que foram protagonistas juntos comigo naquela história, que precisava sair ali do fundo do poço e ressurgir. Já em momentos posteriores, já começando a caminhar, dando os primeiros passos. Na era esporte, tive ali auxílio dos meus técnicos, pessoas também, outros atletas que foram fundamentais como referências, amigos que todo momento estavam ali comigo, minha família, não posso deixar de falar. Eu acho que em todo momento a gente pensa que o todo faz a diferença. Sozinho a gente pode até chegar longe, mas em grupo muito mais. Então, essa receptividade ao mundo me ajudou muito para conseguir enxergar com prosperidade toda aquela situação atribulada, aquele momento difícil que eu vivia. Mas não posso deixar de pensar que, sem uma crença em espiritualidade, algum eu superior, dificilmente teria encontrado um caminho próspero. As pessoas às vezes esquecem desse detalhe. Elas param muitas vezes e acham que as coisas acontecem e não piscar de olhos do nada. Não. Tudo tem um sentido. E muitos desses sentidos acontecem a partir do nosso estímulo. Nós somos, na verdade, os protagonistas, mas muitas vezes o pivô dessa relação toda. Então, quando a gente tem entendimento disso, de uma forma muito sábia, consegue colocar em prática, planejando, devagar e sempre, colocando ali energia, as coisas acontecem. Muita gente às vezes desiste no meio do caminho porque não enxerga a luz do fim do túnel. E eu, naquele momento, o que eu mais queria, o que estava em jogo, era a minha própria vida. Então, eu queria não só ter aquela noção de capacidade, aquela sensação, mas também fazer algo diferente, poder prosperar. E quando eu ia caminhando e galgando esses degraus, eu ia cada vez mais enxergando novas portas que iam se abrindo. Algumas se fechavam, outras se abriam, mas na medida que eu ia me adaptando, eu conseguia ver virtude e isso foi fantástico. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Então, resumindo, pensar, acreditar, ter fé, ter também esperança que algo vai melhorar, ter o apoio de pessoas que estão à nossa volta e que nos ajudem e, conforme tu disseste muito bem, fazer um planeamento e seguir esse planeamento, uma determinação constante, um compromisso com aquele plano, não desistir à primeira, nem à segunda, nem à terceira dificuldade, que certamente no teu processo de recuperação existiram, e algumas frustrações pelo caminho. E para vencer essas frustrações, consideras que a tua forma de pensar, o teu mindset, teve um papel muito importante nesse processo ou nem tanto? Sim, mas eu posso dizer que eu era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada e fui adquirindo. Então, nada também acontece da noite para o dia, é preciso construir, é preciso edificar. E para isso a pessoa tem que estar disposta. Eu, naquele momento, ainda um jovem, sem experiência nenhuma, com muitos medos, e ali com uma situação muito difícil para resolver. Eu tinha pela frente uma vida toda e me restava ali me entregar ou encarar tudo aquilo. Eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm muitas vezes é que as pessoas querem o resultado rápido, elas querem instantâneo. E, às vezes, essa dificuldade é muito grande, porque as coisas precisam de esforço, precisam de sacrifício, precisam ser conquistadas. E eu, na medida que eu fui percebendo isso, eu fui dando tempo ao tempo. Então, eu digo que o esporte foi me nivelando, foi me trazendo muitos valores, muitos atributos, que eu uso, inclusive, hoje para o meu dia. Quando eu falo para as pessoas sobre as dificuldades, sobre as crises, sobre os momentos de mudança, uma das coisas que eu gosto de enfatizar bastante é dizer que a gente precisa, antes de mais nada, ter um ordenamento, ter uma programação, colocar devagar e sempre energia naquilo que a gente acredita. Então, eu precisei passar por processos, diria assim. Eu tive que entender toda a situação que eu vivia e, dessa forma, enxergar que aquilo seria dali para frente dessa forma. Porque se eu não parasse para entender dessa forma, que aquele acidente aconteceu, que eu perdi as pernas, que, dali em diante, ia ser por mim e por mais ninguém. Óbvio, eu contaria com auxílio, com a ajuda das pessoas, mas eu que faria a diferença. Se eu ficasse esperando a resposta, ela não viria no meu colo. E aí, a aceitação foi a questão de deixar de olhar para o lado, ficar mirando, de repente, o que eu não tenho, ou dificuldades que surgem e que eu não posso resolver, e pensar comigo, o que eu posso resolver? E as coisas foram acontecendo. A superação veio de uma forma, assim, extraordinária, através de títulos, através de conquistas, através, muitas vezes, de mensagens de pessoas que vinham e alegravam o meu dia. Até hoje, recebo essas mensagens. É muito importante que elas que movem a gente. Eu acredito que, no esporte, um grande exemplo disso foi quando eu voltei a nadar. Eu queria voltar a surfar, logo depois do acidente, e eu não tinha ali a habilidade de natação. Uma modalidade que eu fazia com muita facilidade, de uma hora para a outra, eu tinha perdido a batida de perna, e aquilo me causou um grande desânimo. Mas com muito treino, com muito afinco, dia após dia, me dedicando, as coisas começaram a acontecer. Aos poucos, a evolução veio, e aí surgiram convites, e aí fui para as primeiras provas. E aí que é legal, Rubem, porque na primeira prova, aí a gente acha, pô, aí você foi bem. Não. Aí não fui bem. Aí fui para o último a chegar. E aí, qualquer um falaria, poxa, caramba, vou desistir. Joga a toalha. Mas não. Naquele momento, eu enxerguei o lado bom de tudo isso. Então, o afeto, o carinho, as pessoas que vieram ali ao meu encontro, foi fundamental. E eu, obviamente, que ali me empolguei tanto, que acabei topando um segundo desafio, e ali comecei uma trajetória, e comecei a fazer esses circuitos. E numa prova de oito quilômetros, que eu havia me inscrito, que eu nem sabia, porque nessa empolgação toda, surgiram coisas muito fantásticas, eu acabei indo nadar, e ali eu tive uma grande surpresa. Quando eu saí da água, e tive a surpresa de ganhar de pessoas com pernas. Aquilo foi um divisor de águas, me trouxe para a realidade, foi um choque de realidade, e uma quebra de paradigmas. Diria que foi um divisor de águas. Eu ali me tornei, sem saber, um triatleta, porque eu comprei no dia seguinte uma bicicleta, me matriculei num bike indoor, para os dias de chuva, e a prótese, que ainda não era o equipamento que eu tinha para correr, eu fazia andando. Então, assim, quem quer, dá um jeito. Faz acontecer. E eu, naquele momento, acredito que esse estímulo, essa vontade, foram vistas por terceiros, por outras pessoas, que aos poucos, de tanto ali, água mole, pedra dura, e querendo, querendo fazer as coisas, a pedra furou. As coisas se deslancharam. Uma prova que eu fiz, fui muito bem nos Estados Unidos, e na ocasião, fui com próteses convencionais, e ao final da prova, subi no pódio, e o organizador chega para me premiar. Eu, em segundo lugar, não pode de cinco. Todos com próteses tecnológicas, eu único com próteses convencionais. E ele chega do meu lado e fala assim, você prefere essas? E eu digo para ele, não, eu não tenho. Eu só moro no Brasil, tenho dificuldade lá. E ele, não, você vai ter agora. E volto de lá com as próteses tecnológicas. Então, assim, as conquistas surgem na medida que a gente vai se dedicando e as coisas acontecem. É isso, muito bom, muito bom. Falaste de coisas muito interessantes com as quais nós também nos refemos. O fazer acontecer, o ir atrás, o não desistir, o preservar. As pessoas, muitas vezes, querem colher os frutos, mas não querem semear a árvore, regar a árvore, esperar que a árvore cresça para poderes ter os frutos. Querem comer os frutos logo. E existe um processo nisso, as coisas não acontecem ao acaso. E no desporto, e tu tens uma ligação muito forte com o desporto, aprendeste isso, certamente, a primeira vez que fazemos algo, custa, a segunda vez continua a custar, a terceira continua a custar, mas aos bocados vamos conseguindo ganhar competências e desenvolver, não é? E isso também tem que ser aplicado e deve ser aplicado obviamente na nossa vida. Por isso, a tua ligação aos esportos já agora começou com que idade, mais ou menos? Tu já tinhas esta ligação forte ao desporto antes do acidente ou só depois do acidente? Sim. Antes. Desde pequeno, sempre gostei de praticar esportes. meus pais me incentivaram muito, fiz muitas modalidades, joguei futebol, salão, campo, participei de artes marciais, capoeira, karatê, até competições nas escolas, xadrez, tênis de mesa. Então assim, sempre tive ali a competição junto, aliada, então assim, a competição trazia performance, tinha que ter treinamento, tinha que ter dedicação, tinha que ter compromisso. e eu acho que isso foi que me ajudou bastante também quando aconteceu tudo comigo, o acidente, eu tinha já uma referência do esporte e ali uma grande paixão, que era o surf, modalidade que até hoje amo fazer e que eu encaro como um estilo de vida, não é nem um esporte somente, é algo que me traz ali uma paz, sim, é uma coisa assim, o contato com a natureza, o contato com o mar, é uma beleza muito assim, maior do que simplesmente a prática do esporte. E aí acho que naturalmente quando a gente parava a pensar sobre esporte, eu diria que as pessoas, ah, mas eu não gosto de esporte. Não, não precisa gostar, né? Pensa então em trabalhar o movimento, né? O movimento vai trazer para você mobilidade, naturalmente vai trazer estímulo de produção de endorfina e naturalmente vai trazer prazer, né? Essa satisfação vai abrir portas, canais que muitas vezes estão adormecidos, anestesiados. E isso foi muito importante naquele momento que eu tanto precisava, né? Estar ali em movimento. Estar em movimento me trouxe o quê? Oportunidades. É isso que eu falo para as pessoas, né? Não fique parado, né? Movimente-se. Muito bem, muito bem. É curioso que mesmo do ponto de vista global, se nós analisarmos empresários, CEOs, administradores, grandes empresas, a maior parte deles praticam desporto de forma regular. Não é o caso, né? E existe uma associação direta entre a prática de desporto ou de atividade física com uma saúde mental melhor e uma destreza e uma capacidade de raciocínio mais ágil. Por isso ainda venho e fico muito feliz por constatar também isso. Mas além do desporto, que já sabemos que é um pilar muito grande da tua vida, o Paué também é escritor, não é? Também lançou-se aqui nesta aventura de escrever um livro. Queres falar um pouco sobre essa experiência? É, muita pretensão dizer que sou um escritor porque só tem um livro publicado, né? Mas foi muito difícil e foi muito bem trabalhado. Foram quatro anos escrevendo, um livro que já rodou aí, está na sua décima segunda, acho que décima terceira edição, né? São mais de 100 mil exemplares já vendidos no Brasil, best-seller, né? Quando a gente diz mais de 100 mil. E eu fico feliz porque o livro virou um filme, né? Ele foi inspirado na história do Passo de um Vencedor, dois diretores santistas resolveram através do livro tornar um filme, um documentário. E o livro, ele roda até hoje, interessante isso, porque ele foi publicado em 2008, mas até hoje ele perpetua. E o livro trouxe pra mim uma habilidade que eu já gostava de escrever. Então, durante muito tempo fui colunista de muitas revistas, inclusive fora do país, no Japão, e tive a oportunidade de conhecer muita gente. Então, o lado da escrita está totalmente relacionado à comunicação, que são as palestras que eu desenvolvo muito, treinamentos, workshops, então acho que é um pouco dessa mescla que traz ali a fusão de tudo. Quando estavas a escrever o livro, porque tu no livro retratas, obviamente, um pouco o que te aconteceu, e todas as lições de vida que isso construiu, foi construindo o Paué de hoje, e quando estavas a escrever o livro, essa introspeção, essa análise e recordação daqueles momentos mais difíceis, mais desafiadores, de certa forma, tu vês isso como um processo terapêutico que também te ajudou a curar e ultrapassar a situação, ou foi muito doloroso? Não, nem um pouco. Com as duas coisas, não é? Não, eu acho que eu deixei, é como se eu pensasse assim, eu enterrei a história e segui adiante, eu não fiquei ali me lastimando pelo fato, óbvio que, como eu disse anteriormente, não foi fácil, né? Perdurou ali os desafios, a dificuldade, para quem não sabe, ser uma pessoa que não tem as duas pernas, é você lidar com muitas vezes a impossibilidade de caminhar, né? Um pelo encravado, uma ferida, e no começo, quando você se torna amputado, é muito comum a área demaciar, da parte do coto, às vezes as complicações que isso levam são inflamações, muitas vezes até infecções. As provas que eu fazia eram alta energia de condição, então a sobrecarga causava muitas vezes isso. E eu tive que lidar com isso de uma forma, talvez, ainda sem muita sabedoria, mas assim, com muita paciência, né? Às vezes eu ficava uma semana sem colocar as próteses, né? E acontecia, algumas vezes. Hoje menos, né? Hoje, não tanto competindo, mas usando o esporte como uma atividade física que eu gosto de praticar, eu tenho um pouco mais de moderação, né? Quando de repente está um pouquinho mais machucado, eu consigo conciliar, lidar com aquilo, mas o fato é que eu tive que no começo ali caminhar com as próprias pernas bem devagarinho, que é o título do livro, até conseguir me tornar independente e entender como você mesmo colocou, né? Você falou muito da questão do desenvolvimento, das competências, das pessoas ficarem mais habilidosas, então eu diria que o nome disso que eu atribuo é técnica, né? Quanto melhor você fica, mais lapidado você está, menos energia você gasta e mais focado você fica. E aí, eu acho que eu fui adquirindo um pouco dessa técnica, hoje são 24 anos como bi-amputado. Boa, boa. Grande exemplo. Nós, é curioso, nós lidamos aqui com pessoas que também têm, obviamente, algumas limitações, eu pessoalmente também lido no meu seio familiar e à medida que as pessoas conseguem ver exemplos como o teu e outros que também existem, acredito que as pessoas começam-se a perceber que a maior limitação não é a dificuldade, seja ela física ou outra, a maior parte das limitações começam na nossa mente, nas nossas crenças limitadoras, quando nós achamos que não vamos conseguir e aí depois não damos os passos inerentes e que são necessários para se ultrapassar efetivamente o desafio e é muito bom ver aqui presente neste podcast, neste primeiro episódio, uma pessoa que é um exemplo de superação. Obrigado por isso. Que desafio, qual foi o teu último desafio superado? Aquele último desafio que disseste assim, superei recentemente este aqui e foi algo que me deu bastante prazer também conquistar. Tem vários âmbitos, eu atribuo muitos desafios que eu uso, eu trabalho hoje não só com o lado esportivo, mas também essa parte voltada para o empresarial lá no Brasil, eu trabalho muito também com projetos de cunho social, cultural, muitas vezes atribuídos a pessoas com deficiência também, então assim, todo ano existem desafios novos, a gente vai procriando, criando aí, né, outros nortes, né, então não teria um específico, eu trabalho muito hoje por um propósito, né, de poder levar essa mensagem através de diversas formas, meio que um multiusos de multiusos também, não um gondomar, mas de multiusos, né, de funções, então a mensagem ela pode ser comunicada através de um podcast, de um livro, de uma palestra, de um workshop, de uma atividade propriamente dita, né, então acho que a gente consegue fazer muita coisa dessa forma. Eu tenho muitos planos pela frente, né, gosto de muitas vezes reservá-los para deixar na hora certa para comentar, mas uma coisa eu garanto, né, Portugal está na lista. Ainda bem que vamos ver aqui o Paué mais vezes aqui em Portugal, fico muito feliz por isso, quando vi as caixas já sabes, não se esqueças de cumprimentar os amigos. Então para terminarmos, que eu acho que já estamos também em cima do tempo, abrevia, né, que é o tema do nosso podcast, abrevia em três palavras o Paué. Sou verdadeiro, acho que sou uma pessoa que busca pela paz interior, pela autonomia e muito perseverante. Boa, muito bem, palavras bem escolhidas. Paué, muito obrigado por teres aceito este desafio, de estar aqui connosco, este convite. Obrigado pelos insights muito interessantes, muito preciosos, que deste a todos que estão a nos acompanhar neste podcast. Espero que tenham sido inspirados por o Paué e sigam o Paué nas redes sociais, certamente vão aprender também muito mais. Muito obrigado e até ao próximo podcast.